E hoje é dia de balada, começa a voltar de graça, então é dia dona de casa É fuga na dona de casa, vou lá atrás das putas, quero cair surrada E hoje é dia de balada, começa a voltar de graça E hoje é dia de balada, começa a voltar de graça E hoje é dia de balada, começa a voltar de graça E hoje é dia de balada, começa a voltar de graça Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.